Vamos meditar nessa canção, um homem de fé. E o habitual não costumava passar, então o cego perguntou o que está acontecendo ali e responderam que Jesus fez Lázaro é passar ali. Então o cego começou a chamar, Jesus, Filho de Davi, virou com paixão de mim. E a multidão mandou ele se cantar, e ele começou a lutar. Jesus, Filho de Davi, virou com paixão de mim. E Jesus ouvia a sua voz, mandou o que lhe trouxeram. E ao chegar perto de Jesus, Jesus perguntou o que queres que eu faça? E ele respondeu que eu vejo a Senhor, e Jesus, Filho de Davi, virou com paixão de mim. Bom dia, livramento, maceio, bom dia, prima. Jesus continua sendo o mesmo, não mudou. É só você confiar. É só você acreditar. Como fez o cego serenvolto. O cego serenvolto. Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre. Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre. Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre. É só você confiar. É só você acreditar. Como fez o cego serenvolto. O cego serenvolto. O cego serenvolto. Bom dia, Elma Cristiane. Bom dia, Elma Cristiane. Bom dia, Elma Cristiane. Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre. Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre. Bom dia, Elma Cristiane. Seja bem-vinda. É só você acreditar. Como fez o cego serenvolto. Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre. Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre. Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre. É só você confiar. É só você acreditar. Como fez o cego serenvolto. 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 Bom dia, Elma Cristiane. Seja bem-vinda. Jesus continua sendo o mesmo de ontem sempre. Será o mesmo de ontem sempre. Então vamos invocar o Espírito Santo, Deus. Como fez o cego serenvolto. Como fez o cego serenvolto. Quem chamou Jesus. Então vamos invocar. Chamar o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é fiel. O Espírito Santo de Deus é fiel. Confia-me. Bom dia, Josefa Maceza. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Habita aqui. Habita aqui. A misericórdia de Deus. Ele não tem fim. A misericórdia de Deus não tem fim. Se for preciso chamar. Então chama. Como fez o cego serenvolto. Mas se a multidão mandar você se calar. Você grita. Mesmo que o povo mande. Se for preciso chamar. Como fez o cego serenvolto. Mas se for preciso gritar. Então você grita. E sai da situação que você está vivendo. Vamos invocar o Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo. Vem habitar este lugar. Toca o Espírito Santo. Toca em cada um de nós que se entregar. Através a palavra. Através a palavra. Através a palavra. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito de Deus. Vem habita este lugar. Espírito Santo. Vem habita este lugar. Vem habita este lugar. Toca em cada um que se entregar. Vem habita este lugar. Vem habita este lugar. Vem habita este lugar. Vem habita este lugar. E toque em cada um que se entregar. Toque em cada um. Vem sobre o nosso texto da libertação. liberta-nos, cura-nos, salva-nos Espírito Santo de Deus e já entrando no clima, invocando o Espírito Santo de Deus, agora com suas palavras, aquele que vem do seu coração, fala em sua boca ao Espírito Santo, diga bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje, nessa quinta-feira, vem Espírito Santo, Deus sobre minha vida, vem, renova todas as coisas que precisam ser renovado no meu interior, na minha vida, vem Espírito Santo, Deus sobre minha casa, minha família, vem Espírito Santo, Deus sobre o meu trabalho, as minhas determinações, os meus sonhos, os meus planos, vem Espírito Santo, Deus me orientar, vem Espírito Santo de Deus, sobre tudo aquilo que eu tenho vivido, de lutas, vem Espírito Santo de Deus, assim como fez o sede de Jericó, que gritou por ti, eu estou gritando nessa manhã, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida, pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que eu sou incapaz de resolver, providencia tudo, Mãe querida, e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e traz mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Peço a vocês que vão andando esse aviãozinho pra todo mundo, convidando todo mundo pra estar aqui conosco. O evangelho de hoje está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46, a 52. Um evangelho que eu me identifico muito. É tanto que vocês viram, né, quem chegou aqui no início viu que tanto a primeira canção narra a história do Céu de Jericó, e também a segunda canção que invoca o Espírito Santo de Deus, fala a ousadia do Céu de Jericó. Fora outras músicas que eu tenho, a música Coragem, que fala justamente o evangelho de hoje, vai falar dessa coragem, desse cego, que também é o Céu de Jericó. E aí a gente vai convidar as pessoas, convida todo mundo, eu vou convidar mais pessoas aqui pra estar conosco. Convida todo mundo pra estar conosco, porque essa palavra de hoje, ela é libertadora. Ela vem nos libertar, ela vem nos dar coragem, ela vem nos dar força. Quando vocês estão falando isso, eu estou aqui convidando todo mundo, porque eu sei o que eu estou dizendo. Eu vivi essa experiência, e por isso que eu sou apaixonada pelo Céu de Jericó, porque ele me ajudou muito. Enquanto tanta gente não me ajudava, a gente espera muito pelas pessoas pessoas humanas, né? E eu quero dizer a vocês que todos nós, eu, você, nós somos humanos e nós somos falhos. Nós vamos decepcionar sempre alguém, alguém sempre vai nos decepcionar, nós somos humanos, nós temos que entender isso. Somos humanos e somos falhos, cheio de limitações. E aí, essa é a mesma experiência que o Céu de Jericó teve, mas ele teve uma atitude que transformou toda a sua vida. E aí, o Céu de Jericó hoje vai nos ensinar. Ter atitude, e essa atitude é diante do Espírito Santo de Deus. Então, convida todo mundo, manda esse aviãozinho, seja a bênção de Deus na vida do seu irmão, seja a luz do Espírito Santo de Deus na vida do seu irmão e envia pra todo mundo. Mesmo que ele não venha agora, em outro momento, o Espírito Santo de Deus que sopra onde ele quer, em outro momento alguém vai vir e vai rezar conosco, mesmo que seja em outro horário. Então, vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 46, versículo 52. Chegaram a Jericó, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, a uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego, que se chamava Bartimeu, o filho de Timel. O cego estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno, que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem de piedade de mim. Então, Jesus parou e disse, chame o cego. Eles chamaram o cego e disseram, coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu, mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse, pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Palavra para a nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bom dia, Ivone Costa, bom dia, Marciana, seja bem-vinda. Josineide, bom dia, seja bem-vinda. O povo de Deus, hoje o Evangelho do Dias nos traz o cego de Jericó, aquele que estava à beira do caminho, sentado. Quantas vezes nós estamos assim como o cego de Jericó? Sentados, acomodados, com medo de dar um passo na nossa vida. Muitas vezes, se passando por vítima de alguma situação, e aí o cego de Jericó, ele vem fazer uma atitude que muitos de nós precisamos fazer. Ele notou que naquele dia, algo diferente acontecia por ali. E aí ele perguntou, quem passa? O que é que está acontecendo? E disseram, Jesus Nazareno vai passando por aí. E aí ele teve uma atitude. Uma atitude que muitas vezes nós temos que ter essa atitude rápido, não pensar, não ver a opinião dos outros. E dar aquele passo que só é seu, que só é meu. Atitude que é só sua, que é só minha. Que opiniões dos outros podem frustrar. O passo que você tem que dar. Muitas vezes, bom dia Aline, nós se passamos por vítima, porque muitas vezes nós esperamos dos outros. E o outro, ele nunca vai se colocar na sua situação. E tem coisas que precisa você se mover. E o mover do cego de Jericó foi gritar por Jesus, porque o homem era cego. Naquele momento, eu fico imaginando a cena. Passa a ser que o homem não sabia em que direção Jesus vinha. Se era de frente, de lado. Ele só ouvia vários barulhos, de várias pisadas, porque onde Jesus passava, multidões ele arrastava. Então, era muitas pisadas, muito barulho, que o cego não sabia identificar. Se fosse somente a pisada de Jesus, acredito que ele conseguiria identificar qual lado Jesus vinha. Porque aí o cego inclinava o ouvido e tentava identificar em que direção Jesus vinha. A maneira que o cego encontrou foi, a primeiro momento, começou a chamar. Mas esse evangelho vai dizer que foi a gritar. Gritar mesmo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitas das vezes, a situação que você está vivendo agora, precisa dar um grito, um grito de libertação. Você precisa ir ao encontro desse Deus, que tudo pode realizar, como você está fazendo agora, está vindo rezar junto conosco o texto da libertação. Porque você acredita que através do texto da libertação, o Senhor Jesus pode vir ao teu encontro e perguntar, filha, o que queres que eu faça? José, o que tu queres que eu faça? Aline, o que tu queres que eu faça? Josineide, o que queres que eu faça? Livramento, o que queres que eu faça? O Senhor Jesus perguntando a vocês. Maria da Luz, o que queres que eu faça? Lisânia, o que queres que eu faça? Vânia Cardoso, o que queres que eu faça? Asilene, o que queres que eu faça? E assim como o cego de Jericó falou, Jesus, eu quero ver de novo. Eu quero enxergar de novo. Coloque diante de Jesus a situação que você está vivendo. E aí a multidão oprimia o cego quando ouviu o cego gritando, Jesus, acredito que era um dito de desespero, porque aquele momento ali foi único. Tem momento na sua vida que é único. As bênçãos quando vêm é única. E muitas vezes nós deixamos passar essa bênção. Imagina, quando muitas vezes nós estamos até aqui mesmo na live, muitas vezes eu peço a vocês, feche os olhos. Fale ao Senhor Jesus aquilo que vem do seu coração. Por quê? Porque o coração já está falando algo. Então nós não precisamos falar ao Senhor Jesus, já que ele sombra o nosso coração. Coisas que a gente não está pensando. Porque o Senhor diz assim, olha, os lábios dela estão falando algo, mas o coração dela está totalmente diferente do que ela está dizendo. Porque o Senhor a gente pode se esconder de todo mundo, mas o Senhor não tem como se esconder. E por isso que muitas das vezes a nossa oração tem que ser com os olhos fechados. Até diante da Santa Missa, num grupo de oração, numa novena, não sei aonde você for, ao encontro do Senhor Jesus, precisa ser com os olhos fechados, porque com os olhos fechados você vai ver o seu interior. Você não vai ver pessoas, você não vai ver situação, você não vai ver a situação do vento, em que direção o vento está, mas você vai sentir esse vento. Ter o próprio Espírito Santo de Deus soprando no seu interior, dando coragem. Precisamos ser muitas vezes como o século de Jericó, estar com os olhos fechados, fixados do Senhor Jesus. não ouvir barulhos do mundo, que isso atrapalha a sintonia com o Espírito Santo. Mas ter essa determinação, essa ousadia do cérebro de Jericó, porque a situação que eles estavam vivendo ali, se Jesus passasse sem ele, ter essa situação de ousadia, ia passar a graça. Como é que aquele cego ia ficar curado? E muitas vezes tem que ser um estalo na nossa vida, e nós temos que ser ousado mesmo. Mesmo que a gente depois receba crítica, não importa. Aquele que vai te curar, e aquele que vai te salvar, ele te conhece. Ele conhece você. E antes mesmo que falem a sua boca, o Senhor Jesus já sonda os nossos corações, e já sabe as nossas necessidades, mas é preciso falar. e ali o Senhor Jesus já sabia que o cego queria ficar curado da cegueira. Mas Jesus provocou ali, perguntando, o que queres que eu faça por você? E ele disse, Senhor Jesus, eu quero ver de novo. Qual é a situação? Ivone, aumenta o som do seu telefone, que é o seu telefone, que está sem som, viu? Pode aumentar, que vai sair o som. Então, muitas vezes, nós precisamos ter a atitude, largar o nosso manto. O evangelho de hoje, no versículo 50, vai dizer que o cego largou o manto, deu um pulo, e foi até Jesus. qual é o manto que está te segurando para você ser determinado, ser determinada e dizer, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. nós precisamos sair do nosso comodismo, deixar de passar por vítima e ter uma atitude, como fez o cego de Jericó. Ele podia dizer assim, mas ninguém me ajuda. Vocês, no lugar de estar me criticando aí, vocês poderiam me ajudar? Vocês poderiam ter misericórdia de mim? Eu estou fazendo o drama do cego, se colocando de vítima. Vocês, no lugar de estar me ajudando aí, vocês sabem que eu sou cego, porque vocês me levam até Jesus? Vocês estão me criticando, estão mandando eu calar a minha boca? Por que você não me ajuda a chegar até Jesus? Muitas vezes nós fazemos isso. Nós queremos colocar a culpa no outro por algo que precisava ser de atitude, de falar, sabe? De dar o grito, de guerra, sabe? Nós precisamos. Sei que nós vamos ser criticados, e você acha que o cego de Jericó, ele não foi muito criticado quando ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se levantaram muitos, não para ajudar. Aquele cego, ele não sabia a direção que era Jesus, porque alguém não levou ele, sabendo que Jesus curava, libertava, até ressuscitava dos mortos, porque alguém não teve misericórdia e levou, porque a atitude das pessoas são limitadas e é preciso você se mover em uma atitude que é um grito de libertação. Você precisa se mover e chamar Jesus, gritar por Jesus, dizer para ele a situação, Jesus, eu estou sofrendo, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso de salvação, vem me curar, Senhor Jesus, vem me libertar. E a atitude do cego foi gritar por Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, olha para mim, veja como eu estou, preciso do teu amor. Com certeza, ele falou essas palavras que não narra o evangelista Marcos, mas com certeza ele falou, e Jesus, ao ouvir a sua voz, mandou que lhe trouxesse o cego, Jesus parou, o versículo 49 diz, então Jesus parou e disse, chame o cego, traga ele aqui, e aí foram buscar o cego, e aí quando chegaram perto dele, disseram, coragem, coragem, levante-se, porque Jesus está te chamando por você, coragem, minha irmã, meu irmão, coragem, tenha determinação, não se prenda no que as pessoas dizem de você, eu estou dizendo isso por experiência, se eu fosse me prender pelo que eu já ouvi sobre a minha pessoa, eu já tinha paralisado, você acredita que eu já tive essa experiência de paralisia? já tive essa experiência de ficar em cima de uma cama, eu não fiquei com depressão, mas eu fiquei paralisada, depressão é uma coisa, síndrome do pânico é outra, ansiedade é outra, e paralisação também é quando você tem uma atitude de ficar em cima da cama, chorando, pelo que você escuta, pelo que você fica sabendo, que os outros falam de você, você fica em cima da cama, eu estou falando minha experiência, você fica em cima da cama, chorando, e dizer, por que as pessoas dizem isso comigo? Por que as pessoas não me ajudam? E aí, a palavra de Deus, por isso que eu digo a vocês, tudo passa, mas a palavra de Deus não passa, mesmo conhecendo esse evangelho, você vê como nós somos fracos e falhos, ilimitados, a gente esquece tudo, e quando a gente mergulha na palavra, ou seja, quando eu vou até a palavra de Deus, ou quando eu vou para uma laiva, ou quando eu vou para uma missa, ou quando eu vou para um grupo de oração, ou quando eu vou para uma nova, seja lá onde eu for, que tem a palavra do Senhor Jesus, a gente tem a atitude que Jesus fez com o cego de Jericó, traga ele até aqui, olha só, preste atenção, Jesus não poderia ir até o cego? Jesus não sabe da tua situação, não sabe da situação do cego, porque Jesus não foi até o cego, mandou que trouxesse o cego até ele, é essa atitude que o Senhor Jesus quer que a gente tenha, a gente saia da nossa vitimismo, vitimismo que chama, quando a gente se coloca como vítima, a gente saia desse vitimismo, e vai até ele com a atitude, diante dele, você vai contar a sua história, a sua situação, como fez o cego de Jericó, porque Jesus estimulou ali, o que tu queres que eu faça? Deus é Deus, ele já sabia, até quem não era Deus, que estava ao redor, ali da situação, vendo tudo, aquela cena, escutando tudo, sabendo de tudo, já estava vendo, o homem ia pedir para ser curado da cegueira, todo mundo estava vendo que aquele homem era cego, mas Jesus estimulou ali uma situação, o que queres que eu faça? Por quê? Porque Jesus quer que você fale, porque Jesus quer que você fale, que eu fale, que eu tenha atitude, que você tenha a atitude, de se levantar, e não se ficar como uma pessoa vítima da situação, mas a graça pode passar, passar porque você não teve a atitude, e o cego de Jericó, ele dá esse empurrão para nós, vamos dizer assim, para a gente ter coragem, porque a graça pode passar, quando a gente não for ousado, então seja ousada, seja ousado, no Espírito Santo de Deus, porque ele te conhece, ele te ama, mas ele quer ver a sua atitude, Jesus poderia ir até o encontro do cego, mas Jesus fez com que ele veio, e aqueles que foram ao encontro do cego, disseram para ele, coragem, levantes, porque Jesus está te chamando, e o cego largou o manto, diz aqui no versículo 50, e deu um pulo, e foi até Jesus, quantas vezes nós temos muitas coisas, para resolver no outro dia de manhã, mas o tempo mudou, de um dia para a noite, de uma noite para o dia, começou a chover, aquele frio, o clima mudou totalmente, aquele friozinho, e você tem tanta coisa para resolver, tantas coisas para fazer, mas aquele frio, aí você bota o relógio, para alarmar, isso já aconteceu comigo, até para vir para o texto da libertação, e aí o celular chama, e você desliga o alarme, e diz assim, só mais cinco minutos, e você sabe que aqueles cinco minutos, é muito precioso, porque você vai escovar o tempo, fazer o café, aí você vai fazer uma coisa e outra, até dar a hora, das nove horas, para vir para o texto da libertação, eu estou falando de mim, mas aí você diz, mas cinco minutos, é aquele frio, e aí você se enrola mais ainda, e aí é onde eu quero dizer, que aquele cego, ele tinha um manto, que ele se protegia ali, daquele sol quente, escaldante, muitas vezes mudança de clima, que uma vez, durante o dia, muito quente, e durante a noite, muito frio, e aí ele largou, o manto, ou seja, largue, a situação, que você está vivendo, que está ali oprimindo, largue, diga, eu quero libertação, Jesus, eu quero libertação, largue, seja ousado, porque a graça, às vezes, passa, aliás, está chegando, e a gente deixa ela passar, e o Céu de Jericóno, vai nos ensinar, que ele não deixou a graça passar, mesmo com todo mundo, dizendo, cala tua boca, fica quieta aí, para de incomodar, mas ele não parou, de gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, olha para mim, veja como eu estou, preciso do teu amor, da tua misericórdia, só o Senhor pode me ajudar, Jesus, e aí, Jesus, ao ouvir a sua voz, mandou, que lhe trouxesse o céu, e nós precisamos, sair, da nossa, do nosso comodismo, largar, aquilo que está nos cobrindo, e, não importa, o que as pessoas vão dizer, é importante, o que Deus sabe, é o seu respeito, criatura, ele sabe, coisas boas de você, no seu interior, está tudo bem, aqui dentro, então, fique em paz, vá em paz, para diante, do Senhor Jesus, e se não está em paz, entrega, ao Espírito Santo, de Deus, o Senhor está dizendo, nessa manhã, para cada um de nós, para mim, e para você, seja usado, como fez o cego, de Jericó, eu estou te esperando, vem até a mim, e pode ter certeza, quando você chegar, adiante do Senhor Jesus, no Santíssimo Sacramento, na Santa Missa, através de Eucaristia, o Senhor Jesus, sempre vai perguntar a você, coloque isso na sua mente, no seu coração, que isso leve para a sua vida, filho, se for homem, vai dizer, filho, o que queres que eu faça, se for eu e você, que somos mulheres, filha, o que tu queres que eu faça, lembre sempre, dessa frase, é isso que eu lembro, meu coração, Jesus sempre, vai estar nos perguntando, mesmo, ele sabendo, o que nós precisamos, ele precisa ouvir, da nossa voz, o que diz o coração, ele precisa ouvir, o que fala a nossa boca, o que está sentindo o nosso coração, você compreende, que isso é intimidade, que isso é confiança, então você precisa largar, o seu manto, ser ousado, lembrar sempre, que Jesus está perguntando, o que quer que ele faça, e no final das contas, Jesus vai dizer, o que disse para o céu de Jericó, pode ir, minha filha, pode ir, meu filho, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, e a palavra vai dizer, no mesmo instante, o cérebro começou a ver de novo, e começou a seguir Jesus pelo caminho, então, não desabafem com ninguém, a sua situação, quero dizer para vocês, que Jesus continua sendo o mesmo, de ontem, hoje, e sempre será o mesmo, tudo vai passar, covid-19 vai passar, a situação que você está vivendo, vai passar, pelo sangue de Jesus, porque se você está aqui, você acredita, no poder de Deus, você acredita, no poder da oração, e por isso, que você está aqui, junto comigo, rezando, o texto da libertação, tudo o que nós vivemos, vai passar, só precisa mesmo, é a atitude nossa, sabe, de ir ao encontro, do Senhor Jesus, por acaso, você estando aqui, no texto da libertação, já é uma atitude, que você está fazendo, eu estar aqui, abrindo a live, para a gente rezar, é uma atitude, que eu estou fazendo, e isso agrade, o coração de Deus, porque muitas vezes, nós esperamos, que Jesus, venha ao nosso encontro, e nós vamos ver, nesse evangelho, que Jesus poderia, ter ido, até o encontro do cego, afinal de contas, o homem é cego, porque Jesus não foi, a gente poderia questionar, não é? Mas porque o Senhor Jesus, estimulou isso, para dizer, eu estou aqui, sempre de braços abertos, para te receber, minha filha, meu filho, e aí, quando nós chegarmos, diante do Senhor Jesus, como fez, esse céu de Gê-Có, diga para ele, a situação, e lembre sempre, eu vou repetir novamente, lembre sempre, Jesus está ali, te ouvindo, nós não podemos ver, com os olhos humanos, lembre disso, esses olhos humanos aqui, não vai ver Jesus, a não ser Jesus, Jesus no outro, na outra pessoa, mas para ver Jesus, mas para ver Jesus, sem ser com um, olhar para o outro, que é o nosso irmão, sempre o outro, será o próprio Jesus, mas o que eu quero dizer, para chegar diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, na Eucaristia, através da Santa Missa, precisamos fechar os olhos, para enxergar Jesus, que está ali, no nosso interior, dizendo assim, a paz esteja com você, eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, minha filha, por isso que nossa atitude de oração, precisa ser sempre com os olhos fechados, os olhos fechados, nos leva a Deus, nos leva a ver o nosso interior, o que nós precisamos, e muitas vezes, quando as lágrimas vêm, que não tenha, a gente está sentindo tantas coisas, tanto momento difícil, tantas frustrações, tantas coisas, e a gente não tem palavras, que adianta do Senhor Jesus, abrir a voz, mas o coração está sentindo, e no lugar da voz falar, é as lágrimas que vêm descendo, não se preocupe, o Senhor também, Jesus, Ele acolhe as nossas lágrimas, e muitas vezes, as lágrimas, são sinais de cura, e de libertação, na nossa vida, por isso, que é tão importante, nós fecharmos os olhos, para olhar para dentro de nós, para o nosso interior, e esquecer o exterior, esquecer muitas vezes, desligar do exterior, onde você está vivendo, e ali é só você, e Jesus, aí é essa sintonia, essa intimidade, que você vai gerando, com o Espírito Santo de Deus, qual é a condição que você está hoje, qual é a situação que você se encontra hoje, qual é a condição que você se encontra hoje, vai colocando diante do Senhor Jesus, antes mesmo desse texto iniciar, vai iniciando, dizendo ao Senhor Jesus, a situação que você está vivendo, fechando os teus olhos, onde você está, faça da sua casa, a igreja, ou do seu trabalho, onde você está, a igreja, a casa de Deus, e se sinta, diante do Senhor Jesus, e escute a voz dele, dizendo assim, filha, filho, o que queres que eu faça, por você, assim como o cego disse, eu quero ver de novo, Senhor Jesus, e você vai dizer, a situação que você está vivendo, Senhor Jesus, eu estou vivendo isso, 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 se for com alguém, da sua família, que você está lutando, sinto o nome da pessoa, dizendo, eu estou vivendo isso, Senhor Jesus, e eu estou aqui, no texto da libertação, porque eu creio, que através, desse texto da libertação, o Senhor vem me libertar, o Senhor vem me curar, e o Senhor vem me salvar, ó Senhor Jesus, nós estamos aqui, reunidos em teu nome, porque nós acreditamos, isso, eu estou aqui, nessa live, porque eu acredito, Senhor Jesus, que o Senhor está reunido, porque não só está eu aqui, nós temos treze pessoas, reunidos em teu nome, clamando pelo teu nome, pedindo a tua misericórdia, como fez o céu de Jericó, Jesus, tenha compaixão, de mim, e aí, nós estamos pedindo, Jesus, tenha piedade, de nós, tenha compaixão, de nós, olha para cada um, de nós, veja como nós estamos, precisamos, do teu amor, da tua misericórdia, só o Senhor, pode nos ajudar, Jesus, e nessa confiança, nós vamos rezar, o texto da libertação, pelo sinal, da Santa Cruz, livre-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém.